Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Fluminense Barcelona de Guayaquil, é o jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2021, é isso aí pessoal, vamos com o Fluminense que é o Brasil na Libertadores, Fluminense em busca de uma vaga na semifinal, encarando o Barcelona de Guayaquil, que vem fazendo uma grande competição, superando fortes times aí durante esta Libertadores, vamos com o Fluminense que nas oitavas de final, superou o seu portenho por 3 a 0, e Albor, Barcelona de Guayaquil, venceu o Belly Sartre por 4 a 1, opa, só corrigindo, foi por 3 a 2 no agregado, é isso pessoal, quero saber a sua opinião, quem você acha que vence por aqui, Fluminense ou Barcelona de Guayaquil, deixa aqui nos comentários. E é isso aí pessoal, e o Flusão já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida, aqui no canal Rodrigo M18, Fluminense que é um dos brasileiros aí, nesta fase de quartas de final, lembrando que teremos todos os jogos por aqui, então fique ligado, se inscreva, clique no sininho, também para acompanhar os jogos de volta na semana que vem, beleza? E vem trabalhando a equipe do Fluminense, procurando espaço, Barcelona já fecha por ali, dois ônibus na entrada da grande área, para tentar encaixar aquele contra-ataque. Os dois times que caíram em grupos bem complicados na primeira fase da Libertadores, por exemplo, o Fluminense tinha River Plate também, outros times aí na competição, na primeira fase. Já o Barcelona de Guayaquil encarou Santos e Boca Juniors, para você ver aí, os dois times não chegam aqui à toa nessa fase de quartas de final. Samuel Xavier tocou para Nenê, pode ser o grande lance, vai riscar de longe, buscou aquele tapa colocado, estava ligado para ali o Bangeira, ele estoura lá para frente, aí estamos com 15 minutos de partida aqui no Maracanã, é o Fluminense em busca de construir um bom resultado para decidir fora de casa. O Fluminense está num momento meio estável na temporada, consegue bons resultados, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, porém, no Brasileiro ainda não conseguiu encaixar aí uma boa sequência de vitórias. Nenê, abre para Samuel Xavier, vem procurando espaço o Fluminense, o Barcelona já está fechadinho, o Fluminense vem girando a bola da esquerda para a direita, Nenê segurou, devolveu o belo lance, Gabriel achou o frente que vai bater para o gol, golaço! Gol! No Fluminense! Para abrir o placar aqui no Maracanã, para sair da frente, para fazer o primeiro nessas quartas de final de Libertadores, está procurando espaço, está difícil, a bola chegou no Fred que dominou, girou e mandou para o fundo do gol! O Fred vai te pegar! Ele está on, faz mais um na Libertadores! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo IM18 você tem Fluminense 1, Barcelona de Guayaquil, 0, o Fred faz o seu sexto gol nesta Libertadores e encosta aí na artilharia da competição, onde temos vários jogadores com 6 gols. Olha o Gabriel Teixeira, o garoto quer jogo, ele domina, segura, tem a marcação em cima, devolveu para Samuel Xavier, cruzamento para o Fred! Olha o perigo, se vira para ali a cobertura do Barcelona, e tem que encaixar esse contra-ataque. Olha o Nino, olha o campeão olímpico, vem distribuindo o jogo, vem trabalhando o meu Fluminense, o Fred segurou, devolveu para Iago Felipe, na movimentação, linha de fundo para fazer o segundo! GOOOOOOOL! No Fluminense! E é gol de ouro, é gol de Nino! Ele que estava defendendo a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, chegou na última segunda, já vestiu a camisa e vai marcando mais um gol para o Fluminense nessa Libertadores. É, o garoto apareceu por ali, livre de marcação, para cabecear e superar o goleirão Manguera. É, é o Fluminense fazendo o segundo ainda no primeiro tempo. É, o Fluminense em busca de garantir a classificação logo no jogo de ida. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Fluminense 2, Barcelona de Guayaquil 0. É um primeiro tempo primoroso do Flusão. Vamos ver essa cobertura, Nino, Lucas Claro. Toca para a Egídio, vem na movimentação, vem trazendo o Fluminense para o ataque. Nenê deu o giro, tentou o tapa, acabou acertando ali o jogador do Barcelona no meio do caminho. Barcelona que tenta armar o seu jogo. Veio para se defender aqui no Maracanã, acabou tomando dois gols no primeiro tempo. Agora precisa sair em busca do resultado. E vem trabalhando de pé em pé, cai cedo, segurou, tentou o tapa. Chega por ali na cobertura, Nino, toca para a Egídio. E a arbitragem aponta a final. É isso aí pessoal, final de primeiro tempo. Por enquanto, Fluminense 2, Barcelona de Guayaquil 0. E é isso aí pessoal, e o Barcelona de Guayaquil já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o Fluminense que com certeza vai partir para cima em busca de ampliar esse resultado, ampliar essa vantagem construída no primeiro tempo. E vem trabalhando, Gabriel Teixeira tocou para Fred. Ele protege, tem dois na marcação, pediu falta. Cadê a falta, professor? Manda seguir ali a arbitragem. Nino, chegando na dividida, tocou para Gabriel Teixeira. Fred está com ela, protegiu, tem a marcação em cima, está difícil. Vem trabalhando bem o Fluminense. Acaba errando o passe para ali, Nenê. Vem na movimentação a equipe do Barcelona de Guayaquil. Agora na ligação direta, sobe Nino. Está jogando muito. Chegou aí focado, 100% presente na Libertadores. Olha o Luiz Henrique avançando na diagonal, tocou para Fred. Tem o Gabriel Teixeira pedindo. A bola chegou no garoto, ele não conseguiu trabalhar. Ribeiros, toca para Bedóia. Ele faz o lançamento buscando Quinhões. Chega bem ali na cobertura. Nenê pediu falta, está valendo isso tudo. É Libertadores, meus amigos. É jogo pegado, jogo difícil para todos os times. Lembrando, teremos todos os jogos desta fase de quartas de final da Libertadores. Além de Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Também teremos Olímpia e Flamengo. River Plate, Atlético Mineiro. São Paulo e Palmeiras. Também temos brasileiros na Copa Sul-Americana. E no meio de semana teremos a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os principais jogos você confere por aqui. O Fluminense, o Fred tentaria jogar no individual. Essa bola tem que girar um pouco mais. Tem que trabalhar aí com os pontos, com o Gabriel Teixeira e também com o Luiz Henrique. Porque se for esperar o Fred dominar, limpar a marcação, aí fica difícil. Mais uma alteração pintando no Barcelona de Guayaquil. Como eu comentei com vocês, o Barcelona teve vários adversários complicados nesta Libertadores. Venceu o Santos, tanto na Vila Belmiro quanto lá. No Equador, também aí superou pelo caminho a equipe do Boca Juniors. O Fluminense também não ficou muito atrás. Encarou o Santa Fé. Encarou a equipe do River Plate. Fazer jogada de linha de fundo. Pressionou quase. Conseguiu ganhar para ali o Gabriel Teixeira. Martinelli sobe lá em cima. Sobrou para Nenê. Pode ser um grande lance. Olha o Fluminense. Linda jogada. Deu um tapa na direita. Vamos ver essa jogada. Deu giro. Sobrou dentro da área. Fred ajeitou. O Gabriel Teixeira bateu para o gol. Para fora. Que chance incrível. Passa com muito perigo por pouco. Não pinta o gol. Aí a finalização de fora da área. Vem para o lançamento lá na frente. Nino sobe lá em cima. Essa bola sobra aqui para Iago Felipe. Fred está com ela. Protegeu. Tem a movimentação. Olha o Gabriel Teixeira. O garoto partindo para cima. Em busca da jogada individual. Ele pisa na bola. Segura. Procura espaço. Procura ali alguma alternativa. Tocou dentro da área. Aí não está valendo nada. O Fred estava impedido. A melhor opção talvez seria o Nenê. Na entrada da grande área. Mas aí não deu certo. O Fluminense que vai conquistando um bom resultado. Lembrando. Que na Libertadores. Há um gol fora de casa. O Fluminense vencendo por 2x0. Fazendo um gol. Lá no Equador. Pode perder aí até por 3x1. Que avança as quartas de final. Para encarar. Olímpia ou Flamengo. Falar para vocês. Que eu estou na torcida. Pelo FlaFlu. Eu quero chicotes tralando. Na semifinal. Flamengo e Fluminense. Já pensou? E é isso aí galera. E arbitragem a ponta. Final. Final de partida. Fluminense 2. Barcelona de Guayaquil. 0. Com um gol. Do Golden Boy. Do menino de Ouro Nino. E outro do Fred. E é isso aí pessoal. Grande resultado do Flusão. Fluminense que volta a jogar aí. Pelo Campeonato Brasileiro. No final de semana. Deixa eu conferir aqui. Quem é o Fluminense em frente. Final de semana. O Fluminense. Joga. Fluminense joga fora de casa. No domingo. Contra o Internacional. Jogo difícil. Por conta da reação do Internacional. aí no Brasileiro. Já pela Libertadores. O jogo de volta está marcado. Para a semana que vem. Na quinta-feira. Lá no Monumental. De Barcelona. Contra a equipe do Barcelona. De Guayaquil. Então se inscreva no canal. E clique no sininho. Para receber todas as notificações. De conteúdo. Para você acompanhar aí. A Libertadores. E também. A Copa Sul-Americana. Neste meio de semana. Teremos a Super Copa da UEFA. Entre Chelsea. E Vídea Real. Para você curtir. E acompanhar por aqui. É o início da temporada europeia. Temos muitos jogos da UEFA Champions League. E muito mais. Beleza? Então é isso aí pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.